e hoje vamos fazer espaguete de abobrinha ó na medida que ela vai refogando a aguinha vai soltando e com essa própria água dela já vai cozinhando o tanto de água pretinho que é do temperinho que eu deixei fritar bem vai ficar bem douradinho aí aqui coloquei nosso temperinho mesmo é completo coloquei açafrão e coloquei orégano uma delícia depois de ponto eu mostro pra vocês olha não vou deixar ela secar porque ela está tão molinha que se você acabar virar só uma papinha e é esse nosso espaguete de abobrinha verde uma delícia podem fazer em casa super recomendo maravilhoso